Boa tarde pessoal, o esporte na área tá no ar e a gente começa o programa de hoje, é claro, falando de Copa do Nordeste. Ontem o Autos voltou a campo pela terceira rodada do campeonato e enfrentou o Maranhão no Lindolfo Monteiro. Com o desgaste físico dos atletas e vários desfalques na partida, o jacaré saiu na frente do placar, mas acabou ficando em mais um empate na competição. Após cinco anos, os times do Autos e Maranhão voltaram a se enfrentar em um jogo oficial. Analisando o retrospecto, a vantagem ficava do lado do time piauiense, por sempre ter vencido seus jogos contra o time maranhense. Jogando em casa, o jacaré passou boa parte do primeiro tempo pressionado pelo Maranhão. Logo no começo da partida, a zaga alviverde vacilou nessa bola que o Adeilson consegue roubar e tocar para o Crescione, que chuta forte no gol do Autos. Mesmo jogando recuado, o Autos aproveitou muito bem a primeira oportunidade que criou nesse ataque. O Hudson consegue tirar da zaga para servir o Marcelinho, que abriu o placar no Lindolfo Monteiro. Nessa cobrança de falta do Ronald Camarão, o chute furou a barreira do Autos. A bola tinha destino certo, mas o goleiro careca se esticou todo para evitar o empate do time bicolor. Mesmo vencendo, o Autos continuou na defensiva e o Maranhão era quem conseguia criar mais em campo. Tanto que nessa cobrança de escanteio, a bola cobrada pelo André chegou perto de balançar a rede do Autos. Após os 35 minutos, o Autos melhorou e criou boas chances com a bola parada dentro do campo adversário. Nesse lance, o Juan acertou de primeira, mas o chute saiu fraco. Fim do primeiro tempo, Autos 1, Maranhão 0. Vendo o Maranhão jogar melhor que o Autos no primeiro tempo, parecia uma questão de tempo os visitantes conseguirem o gol de empate. E foi justamente isso que aconteceu. O relógio não contou nem 10 minutos de jogo e o Maranhão conseguiu empatar a partida. Após o escanteio, o atacante Clessione balançou as redes do Autos. 1 a 1 no placar. Ainda teve essa bola lançada dentro da grande área do Autos. Careca estava ligado no lance e defendeu o chute do Clessione. Em uma das melhores chances do Autos no segundo tempo, essa bola acabou sobrando para o Hudson, que pegou de primeira e chutou forte para o gol. Moisés faz boa defesa para o Maranhão. No contra-ataque do Autos, Roger Gaúcho foi quem saiu com a bola, mas acaba se atrapalhando e perde a chance de tentar o gol da virada. O Manga, camisa 17 do Autos, ainda enfiou essa aí para o Napão, que perde o tempo da bola. O Autos teve tudo, mas tudo mesmo para virar o jogo. Roger Gaúcho consegue se desarmar da defesa maranhense para deixar no jeito, para o Arielton estufar a rede do Maranhão. Mas o chute foi para fora. Fim de jogo e o Autos empatou mais uma vez na Copa do Nordeste e soma 3 pontos. Estamos um pouco desgastados, é sequência de 10 jogos, estamos sentindo muito cansaço, mas não podemos deixar isso atrapalhar o trabalho. Não podemos fugir da realidade, realmente estamos muito desgastados, mas vamos dar continuidade ao trabalho. Sábado já tem piauiense, estamos focados e vamos continuar lutando até onde der. O fator desgaste por conta das viagens para os jogos na própria Copa do Nordeste e o campeonato piauiense podem ter influenciado nessa partida. Essa sequência de 10 jogos seguidos, de domingo, quarto, domingo, domingo, quarta sábado, iniciamos contra o Asa. E sabíamos que ia chegar um momento que a equipe não ia ter condição de render, porque o desgaste é muito grande. Não é desculpa, é um fato, eu não sou o cara de estar me desculpando, não. Então, esse desgaste físico fez com que a equipe não fizesse um bom jogo. Lutamos até o final, uma equipe muito boa do Maranhão, muito boa mesmo, jogou muito mais que nós. Mas a gente acreditou, lutou, mas com as poucas forças que nós tínhamos. Porque, infelizmente, felizmente é um fato, nós sabíamos que isso ia acontecer, né? E a chegada a determinado momento que duas competições a gente não ia aguentar. Para mim foi um grande resultado, eu sou muito sincero, para mim foi um grande resultado pelo atual estado dos nossos atletas. Agora, o clube terá dois dias para mais um confronto, dessa vez pelo estadual contra o Picos, no sábado. Agora, o planejamento está feito, praticamente é dois trabalhos regenerativos, na quinta e na sexta. E a viagem após o almoço para esse último jogo da primeira fase, para a gente ir em busca de três pontos lá na cidade de Oeiras. Quem também jogou ontem foi o River, na Arena Castelão, na capital do Ceará, contra o Fortaleza. E apesar do golaço que o Guilherme Escuro marcou, o time saiu de lá com mais uma derrota no Nordestão. O Fortaleza abriu o placar com o Iago Pikachu, após Pedro Rocha cruzar na área, Kervin fez o giro e Pikachu completou para o fundo do gol. Na sequência, Pikachu tentou dominar a bola lançada pelo escanteio e sofreu pênalti. Na cobrança, Thiago Galhardo chutou na trave, a bola resvalou no goleiro Joanderson, que ainda fez nova defesa depois do rebote pela esquerda. No contra-ataque, Galhardo recebeu assistência de Pedro Rocha e marcou o segundo gol do Fortaleza. No segundo tempo, foi a vez de Kervin fazer o seu. Ele recebeu o passe de Pedro Rocha, marcando o terceiro do Leão. Na grande área, Lucas Rocha tentou passar pela marcação, mas foi impedido sofrendo nova penalidade. Ele mesmo foi para a cobrança, mas o chute saiu forte e a bola passou por cima do travessão. O River conseguiu diminuir o placar no final da segunda etapa. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Guilherme Escuro, que de longe marcou esse golaço. Fortaleza 3x, River 1. Depois desses confrontos, bora conferir como ficou a classificação dos piauenses na fase de grupos da Copa do Nordeste. Tá aí na tela pra vocês, integrando o grupo A, o River está na sexta posição da tabela, com três pontos, após uma vitória e duas derrotas. Na frente do Galo tem Vitória, Ceará, Botafogo da Paraíba, Esporte e CRB de Alagoas. E pelo grupo B, o Autos é o sétimo colocado, com três pontos, após três empates. Na frente do Jacaré tem o Itabaiana de Sergipe, 13, Juazeirense, Bahia, Náutico e o Fortaleza, que assume a liderança com seis pontos. O próximo confronto do River é com o Itabaiana e do Autos é contra o Botafogo da Paraíba, mas ainda não tem data e horário definidos. Bora seguir de olho na competição e qualquer novidade a gente traz aqui pra vocês. Bora mudar de assunto e falar de judô, porque hoje tem atleta debutando, completando 15 aninhos e com muito talento ainda pra mostrar. Recentemente, a Geiciara Vidal foi campeã do Meet Nacional, realizado no Rio de Janeiro, no começo deste mês. A conquista rendeu o primeiro lugar no ranking nacional da categoria sub-18 e pra comemorar esse momento e o aniversário da judoca, o Esporte na Área preparou uma surpresinha pra ela. Bora conferir. Quem diria que essa pequena bailarina um dia se tornaria uma gigante do judô? Aos três anos de idade, a Geiciara dava seus primeiros passos no balé, mas foi por influência do irmão que passou a tomar gosto pelos tatames. Trajetória que foi acompanhada e apoiada pelos pais. Ela via o irmão dela treinando e se apaixonou pelo judô. Aí quis entrar no judô, né? Deixou o balé de mão e quis entrar no judô. E desde que ela entrou, até nos festivais, quando não tinha, todos ganhavam medalha, ela nunca lutou brincando, era sempre no sério, aí já tinha aquele diferencial dela, todo mundo já via, olhava assim, essa menina é diferente. Aí ela nunca foi brincando, aí ela tava nos pequenininhos, né? Aí ela sempre dizia, não, eu quero ir no maior, não quero ficar mais na brincadeira. Aí a professora pegou e botou ela no segundo horário, que é o horário dos meninos mesmo valendo. E o resultado tá aí. Vai fazer 15 anos agora, competindo no sub-18, provando tudo isso que você falou. É verdade. Tá feliz? Demais. A partir daí, quem entrou em cena foi a Kátia, treinadora da atleta. Por meio do projeto social Nova Geração, a judoca pôde, ao longo dos últimos anos, conquistar o topo de importantes torneios regionais, nacionais e internacionais. Entre eles, estão o bicampeonato do Pan-Americano, campeã do Sul-Americano e tantos outros. Pra mim, que acompanho de perto, acompanho todos os dias, né? Converso com ela todos os dias, dentro do dojo e fora do dojo. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto a gente luta pra conseguir, né? Cada competição é uma competição única, é uma adrenalina única, é um momento único. E a gente tá aqui focada, né? Pra que a gente consiga, a gente conseguiu realizar um grande feito, né? Que é realmente ter ela na seleção de base, que isso, pra gente do projeto, assim, é algo... Às vezes eu paro pra pensar e eu fico pensando, é ela mesmo, né? A do Piauí, que tá lá no ranking, que tá no topo do ranking, foi convocada. E isso, sim, me deixou muito feliz, porque o trabalho duro, ele compensa. Se somando a essa lista de vitórias, tem o mais recente. Ela foi campeã do MIT Nacional de Judô na categoria Sub-18 no Rio de Janeiro. Uma conquista fruto de muita dedicação ao esporte. Foi incrível, porque todo mundo almeja ser campeã de todos os campeonatos, mas um meeting, assim, que abre as portas e dá classificação em mais pontos para o circuito europeu, que eu vou agora, por causa do meeting, e é muito importante. Gente, agora a parte mais legal da reportagem. A agenciária não sabe que a gente trouxe um bolo pra ela. Nesse dia 15 de fevereiro, ela tá completando 15 anos. E a gente do esporte na área, claro, não deixou passar essa oportunidade de poder presentear. A gente fez um bolo bem legal pra ela. Vamos ver como é que vai ser a reação dela. Vamos aqui. Agora a gente vai cantar os parabéns pra agenciária. E não é que pegamos ela de surpresa mesmo. Todo mundo participou da festa que comemorou a vitória no Meet Nacional e os seus 15 anos de idade. Agora eu vou perguntar pra agenciária se ela gostou da surpresa. E aí, gostou da surpresa? Demais. Esperava esse bolo? Não. Afinal de contas, tá completando 15 anos. É. E comemorar? Muito. Agora que já debutou, a nossa judoca vai focar no Circuito Internacional de Judô na Croácia, em março. Uma experiência e tanto para ela, que vai conviver com atletas de mais de 30 países. As chances são bem reais, né? E a gente vai buscar essas chances pra gente chegar lá e fazer o que a gente tem que fazer. A gente vai treinar muito, vai, como eu falei, vai abrir mão de muita coisa, vai focar no que a gente quer, alinhado com a alimentação, com o psicólogo, com a academia, com o preparador físico, pra que a gente deixe a máquina toda alinhada pra essa competição. Ela viaja dia 13 de março e o estágio é até o dia 20 de março. Então, vai ter a competição no primeiro momento, ela já vai lutar dia 14 e depois ela vai seguir com o treinamento juntamente com a seleção. Então, o que ela vai aprender, o que ela vai trazer na mala, com fé em Deus, vai ser uma medalha e muita experiência. A preparação sempre é a mesma, focando no objetivo, que é ser campeã. Sempre forte. Feliz? Demais. Para a mamãe, a filhona é só orgulho. É um orgulho acompanhar o esforço de tanto treino, muito suado. E esse orgulho, ela quer continuar dando aos pais, amigos e à própria treinadora, que como ninguém, confia no talento dessa jovem judoca. É só dizer pra ela que ela é incrível e pra ela acreditar, que quando a gente acredita, aquele sonho que é distante, ele vira real. Feliz aniversário pra Jayceara, são 15 anos aí de muito talento, no balé, no judô, que continue assim pela frente. E por hoje é só, meu povo, o Esporte na área fica por aqui, mas amanhã o programa tá de volta pra gente curtir bastante. Boa quinta-feira pra vocês, tchauzinho. Boa quinta-feira pra vocês, tchauzinho.